Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, olha só, eu sou o Washington Lisboa. A partir de agora eu vim trazer para vocês aqui uma notícia super importante aí dessa grande cantora Paulinha Abelha. Ela que está numa situação difícil no hospital e a irmã de Paulinha fala sobre o início dessa doença. Pois é, Carla Abelha falou sobre o diagnóstico da irmã, integrante do grupo Calcinha Preta, que está em coma com um quadro neurológico grave. Em entrevista a veículos de televisão, que deixou todos, mas todos mesmo de boca aberta com toda essa situação que ninguém esperava. Olha só, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like em nosso vídeo. Ele é sempre muito importante e ajuda a gente aqui, tá bom? Olha só, Carla Abelha, irmã de Paulinha Abelha, deu uma entrevista dando detalhes sobre o início da doença da integrante do Calcinha Preta. Paulinha, que está internada com um quadro neurológico grave na unidade de terapia intensiva de um hospital particular de Aracaju, em Sergipe. Ela está em coma e respirando com a ajuda de aparelhos. A situação não está fácil e ela disse o seguinte, chegou a informação de que ela estava se sentindo mal na turnê da banda em São Paulo, vomitando e a gente imaginou que poderia ser uma gravidez. Quando ela chegou aqui em Aracaju, continuou do mesmo jeito e veio para o hospital. Quando chegou ao hospital, já foi identificado que ela tinha um problema nos rins e houve a insuficiência renal. Contou Carla ao Cidade Alerta de Sergipe. Olha aí, galerinha, mais informações daqui a pouco. Então, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de tudo que está rolando e que vai rolar daqui para frente nos próximos minutos. Trairemos aqui a qualquer momento mais informações importantes desse plantão que estamos fazendo sobre essa grande cantora. Eu fico por aqui e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.